Então já de volta no programa Sem Censura de hoje recebemos agora o B-Boy De Cristo para conversar sobre os trabalhos do grupo Cheque na Creu que há quinze anos oferece atendimentos diversos à comunidade do Guamá por meio da cultura hip hop e da dança break. De Cristo seja bem-vindo ao programa. Boa tarde para você. Boa tarde. Explica melhor para a gente o que são esses quinze anos de realização com dança de rua, cultura hip hop principalmente pelo Guamá. Então, boa tarde. Queria iniciar minha fala com um agradecimento pela oportunidade de estar nos dando essa voz e estar explicando um pouco mais sobre o nosso projeto e falar sobre essa essa questão, né? Que é o nosso trabalho, nosso projeto, o espetáculo que o nosso grupo está criando. É muito gratificante para nós estar tendo essa oportunidade de falar do nosso grupo porque a gente está, tipo assim, nessa correria, tipo quinze anos de existência, resistindo. O nosso grupo surge a partir dessa necessidade de falar, de nos expressar, né? De passar adiante toda a nossa vivência, todo o que a gente, todo o nosso caminho que a gente percorreu, né? E aí, a partir dessa necessidade de falar, a gente encontra na arte uma ferramenta, uma saída dessa falácia, né? Dessa coisa de se expressar. Então, a gente meio que se expressa através do nosso movimento, através da nossa arte, que é dançar. Cultura, arte e movimento. Em tempos de pandemia, como é que vocês conseguiram dinamizar os encontros, os ensaios, os treinos dessa cultura hip-hop? O nosso trabalho, ele inicia bem, muito antes, né? Da pandemia, o nosso espetáculo. A ideia surge muitos anos atrás, já tem, ele está em construção desde 2013, desde quando eu tive a oportunidade de sair do estado pela primeira vez e tive o privilégio de trabalhar com vários diretores, assim, renomados, né? Dentro da arte. E aí, então, desde 2013, a gente vem trabalhando vários, inúmeros laboratórios, inúmeras pesquisas, inúmeros ensaios. A pandemia surge em 2020, exatamente quando a gente ia fazer a nossa estreia, né? No dia 12 de abril e a pandemia, o lockdown surge em 2020, lá em março de 2020, eu não me recordo, eu mal me recordo, acho que surge em março de 2020, o lockdown é anunciado em Belém e aí a gente tem esse impasse, né? Que eu digo que é uma lição que todos nós estamos tendo, acho que não só as pessoas da classe artística, trabalhadora, mas como um todo, o mundo inteiro está lidando com essa situação, né? A gente está se adaptando assim como o mundo inteiro tem se adaptado, assim como o seu programa se adaptou, né? Assim como todo mundo tem se adaptado a essa situação, a gente também meio que foi se adaptando, mas foi muito, é uma dificuldade enorme, né? A gente tem que se adaptar para essa tecnologia, para essas coisas digitais, mas a gente, eu acho que, eu creio que a gente tem se saído bem, não só o meu grupo, mas o mundo como um todo tem se saído, entre aspas, bem nessa situação, sabe? A gente está tentando se adaptar, o mundo inteiro, sabe? Em tempos normais de Cristo, onde normalmente vocês usam espaço? É escola, é espaço público, é praça, é a rua propriamente dita? Qual é o espaço, normalmente, que vocês escolhem para fazer a prática da cultura hip-hop? Já deixo até enfatizado essa dificuldade que a gente encontra de achar espaço, sabe? De achar um incentivo para se praticar a arte, principalmente dentro da periferia. A gente, dentro da periferia, a gente não tem muito incentivo à arte. Então, dada-se a nossa própria força de resistir e continuar fazendo algo que a gente sabe que pode transformar a vida, porque a gente teve nossas vidas transformadas através disso. Então, dada-se através dessa força, a gente vai conquistando o nosso espaço através de muita luta. A gente gosta, a gente conseguiu um espaço recentemente agora, um estúdio de dança, dentro de... Só que com todas aquelas restrições, né? Então, a gente tem que treinar de máscara, tem que treinar dividido, três pessoas em cada sala, e com todas essas restrições. Mas, geralmente, a gente treina na escola. São poucas oportunidades de espaço que aparecem realmente para se praticar a arte, mas o espaço que aparece a gente está agarrando. Então, agora, atualmente, a gente está num estúdio de dança da DGG, que fica localizado lá no bairro do Guamã. Muito bom. Já tem participação para você. Vamos lá. Temos três perguntas da Daiane. Ela quer saber como se iniciou o grupo, de onde surgiu esse nome Shekinah, e qual foi o impacto que o grupo teve na sua vida? Bom, nossa, pode repetir a primeira, porque são três perguntas, né? Pode repetir a primeira. Como se iniciou o grupo? O grupo se inicia num projeto social dentro de uma igreja, Igreja Evangélica Quadrangular, no bairro do Guamã. A gente se iniciou com esse intuito de ressocialização mesmo, por conta dessa ânsia, né? Somos todos jovens de periferia, somos meninos ociosos mesmo, sabe? Tipo assim, e cheios de energias, com aquela necessidade de gastar energia, com aquela necessidade de fazer algo, de se identificar com algo, né? Acho que a gente busca muito essa identidade dentro desse mundo. E aí a gente se identificou com a dança através de um culto, ele, o José Anticava assistindo o culto, e de repente anunciaram um grupo de dança lá, não tinha nome, era street dance o nome do grupo, e no final dessa apresentação, o líder do grupo, né? Ele pega o microfone e abre em voz, e o público dizendo que está aberta as inscrições para o grupo, quem quisesse fazer parte, poderia estar indo lá nos ensaios, que ele ia estar ensinando essa arte, né? Da dança. E aí a gente interessadíssimos, somos vários jovens interessados em se eles ficavam com algo, a gente foi atrás e acabou surgindo lá o encontro e surgindo o nome, e o grupo surge ali, né? Nessa igreja. E a segunda pergunta é justamente, o que significa o Shekinah? Shekinah Criu é uma morada, tipo, tinha um povo na época, numa passagem bíblica, um povo atravessava um deserto, e esse povo, eles pediam ajuda, socorro para Jesus, e Jesus meio que mandou uma nuvem, e dessa nuvem descarregava várias coisas, tipo alimento, roupas. Essa nuvem sustentava aquele povo que atravessava o deserto naquele momento, e o nome dessa nuvem se chamava Shekinah. E aí a gente, com o intuito, né, de realmente distribuir sonhos, e pensamos nesse nome, pô, Shekinah, né? Criu dada essa história toda. E qual é o impacto? Faltou a última pergunta ainda também. Qual é o impacto que o grupo trouxe para a tua vida, já que tem mais de 10 anos atuando? Isso, tem mais de 15 anos. Vamos fazer 15 anos agora, 16 de maio. O impacto é de transformação, literalmente de transformação. A gente sai de um âmbito, sai de uma área, vamos dizer, criminalizada demais, e entra nesse âmbito da arte, e a gente entende que a arte é uma ferramenta de transformação social, e o impacto maior que o grupo fez na minha vida realmente foi esse, essa transformação de eu me achar enquanto ser humano, porque eu meio que me perdi ali, né, no beco, na favela, onde que a gente tem muita facilidade para caminhar para um outro caminho, vamos assim dizer. E a dança, ela traz esse resgate social, sabe? Ela te mostra outro caminho, mostra que é possível ter outros caminhos, e é isso que transforma, é o impacto maior na minha vida foi essa transformação, não só na minha vida, como na vida de todos que participam do grupo. Muito legal. Tá chegando muita pergunta, vamos lá. Temos a participação do Lohan Souza. Como o grupo se prepara para apresentar um espetáculo que fala sobre a sua própria realidade? Lohan Souza. Então, a gente, para fazer um espetáculo, né, propriamente dito, a gente necessita de fazer muito laboratório artístico, muitos laboratórios artísticos. A nossa preparação, ela é dada toda em cima de laboratórios artísticos que eu tive o privilégio também de ir aprendendo conforme a carreira que eu fui triando. Então, fui absorvendo vários, vários projetos, fui absorvendo, desculpa, vários workshops, fui absorvendo vários laboratórios e fui passando, né, para o nosso elenco, para os nossos alunos, para os nossos participantes da CRIO. E a gente se prepara dessa forma, através de laboratórios artísticos. Inclusive, teve um que a gente fez agora para a Ilha do Maracujá, recentemente, onde que a gente foi numa busca intensa da nossa raiz. Porque o nosso espetáculo fala do beco, da favela, né? Então, como que surge esse beco? De onde que surge o beco? Como que surge? Então, a gente pesquisou e acabou descobrindo que o Guamá, em si, ele era uma floresta. Ele, antes de ter aquele prédio ali, antes de ter aquele asfalto ali, ele era um mato, ele era um igarapé, ele era uma floresta. Então, a gente vai para o outro lado da ilha lá, do Maracujá, fica ali próximo da Ilha do Cumbu, e se joga na lama, se joga naquele mato, para poder entender o que é aquela raiz. para poder se falar desde o início da favela. Então, a gente se prepara dessa forma. É uma coisa muito intensa, pessoal, porque a gente tenta arrancar de uma pessoa que se diz propriamente normal e não artista, esse eu artístico de dentro dela. A gente busca mesmo essa coisa que está dentro. Acho que todo mundo tem dentro de si um pouco de arte. Acho que todo mundo já ouviu isso desde criança. Olha, esse menino só faz arte. Sim, é arteiro. Então, a gente tenta arrancar isso dos nossos dançarinos, assim, através de laboratório. A gente se prepara dessa forma. Então, isso, na verdade, já está intrínseco no último, na verdade, o mais novo espetáculo que vocês estão prontos já para lançar, o espetáculo Becos? Isso, isso está tudo dentro do Becos. Inclusive, o diálogo todo que foi feito no programa hoje, de forma indireta, o nosso espetáculo aborda todos os temas. O tema do perdão, o tema, sabe, da Amazônia, dessa coisa da... como que as madeireiras chegam na floresta, como que é dado esse remanejamento da floresta amazônica. Tudo isso é meio que abordado. Então, meio que tudo hoje, o dia foi dado-se para... voltado-se para esse tema, sabe? Muito bom. Tem mais participação. Temos a pergunta do Diogo Santos, do Jurunas. Quais são os sons que embalam os ensaios? James Brown, toca? Olha só, o James Brown, ele é fundamental, né, na cultura break. que é um dos primeiros sons dançantes, vamos dizer, né? Quando os DJs pegam para mixar, o fundamento, assim, das músicas era o James Brown. Mas nos nossos ensaios, a gente parte do fundamental e já vai para uma evolução artística um pouco mais ampla, sabe? A gente pesa muito por essa pluralidade musical e por essa pluralidade artística. Quer dizer, a nossa dança dominante é o break, mas dentro do espetáculo tem teatro, tem poesia falada, tem outras danças, outras características de outras danças, né? A gente pega um pouco do contemporâneo, traz até coisas, assim, do tecno-brega. Enfim, a gente faz uma mistura muito louca e é isso. Muito bacana. Tem mais participação. Temos a da Joana Mello, de São Brás. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas pelo grupo? A maior dificuldade enfrentada pelo grupo é justamente a desvalorização artística como um todo, não só no nosso estado, mas no mundo quase como um todo, sabe? Mas para cá, para esse lado da América Latina, mas precisamente é muito, muito forte a desvalorização, sabe? As pessoas olham para a gente e não nos enxergam ainda como profissionais dançantes. Eu acho que, tipo assim, eles veem a gente fazendo movimento e pensam, ah, esse menino está ali, está de bobeira, está fazendo hobby, mas não. Tem uma profissionalização toda por trás, sabe? Tem até um curso de dança dentro da Universidade Federal do Estado, onde você vai ter que fazer todo aquele processo seletivo para poder fazer uma licenciatura, uma graduação. Então, a maior dificuldade que a gente enfrenta realmente é esse olhar, como que se diz, posso dizer, um olhar pré-potente sobre o que a gente faz. E aí a gente não tem muito esse reconhecimento. Mas a gente achou dentro do beco, dentro da arte, uma forma de se expressar sem ter essa retaliação, sem ser silenciado, sem ser rotulado como vitimista ou como, sabe, outra coisa do tipo. A gente tem a necessidade de falar e a gente acha a arte como ferramenta de fala e a gente vai falar sobre tudo que a gente viveu, sobre as nossas dificuldades e, de repente, talvez, só, talvez a gente ainda ganhe aplausos através disso, entendeu? Então, essa foi a saída que a gente achou. Muito legal. Para a produção do espetáculo Becos, por exemplo, vocês encontraram algum apoio, alguma parceria para tornar ele realidade? Para produzir o Becos, tipo, desde o início, desde 2014, a gente achou muita dificuldade. Muita dificuldade porque as pessoas vejam tudo, elas têm a mania de ver as coisas meio que resumidas, sabe? Então, tipo assim, de repente, ah, vão fazer o espetáculo, eles criaram o espetáculo e pronto. Não, o espetáculo tem muito trabalho. Você tem que, você gasta dinheiro com figurino, você gasta dinheiro com condução, você gasta dinheiro com alimentação. E, quando o seu elenco é de uma maioria profissional, você gasta dinheiro para pagar os profissionais que estão dançando, que estão fazendo parte do processo. Então, é muito dinheiro, assim, é um valor alto. E aí a gente encontra muita dificuldade financeira. Mas a gente, agora, recentemente, graças a Deus, conseguiu aprovar, dentro da Leal de Blenck, o nosso espetáculo. E é por isso que a gente está colocando cartaz, é com esse dinheiro que a gente está conseguindo essas visibilidades, essas coisas todas da mídia. A gente está pagando impulsionamento, está pagando o trabalho de marketing, de mídia. A gente está impulsionando, está usando dinheiro justamente para isso. Vamos lá, está chegando um bocado de pergunta, mas a gente vai abrir uma exceção para uma apenas, que o nosso tempo já está chegando ao fim. Ah, que pena. Tem a do Rick e do Tenoné. Qual a importância dessa cultura em meio a uma pandemia? A importância dessa cultura em meio a essa pandemia toda, não só essa cultura, mas toda a forma de entretenimento, eu acho que é super importante nesse momento que a gente se encontra, né? Porque meio que, eu entendo que todo mundo está meio ansioso, porque a gente está dentro de casa, a gente já não pode mais sair. As coisas que a gente fazia antes, que eram consideradas normais, hoje em dia já não podemos mais. Hoje em dia já está muito difícil. Se você der um espirro dentro de uma padaria, você já vai ser, tipo assim, mal visto, todo mundo já vai te olhar. E, sabe, aquela coisa, essa coisa, tipo assim, eu acredito que está todo mundo meio bagunçado, assim. Então, quando você traz um entretenimento, uma saída, sabe, é essa que é a importância de você saber que existe outra saída, saber que tem outras áreas a ser exploradas dentro do ser humano. Que pena, deu certo. Abrimos a sessão para mais uma. Deu certo. Abrimos a pergunta do Lipe Alves, ele é paraense, mas está mandando a mensagem lá da Alemanha. Isso. Ele quer parabenizar o grupo e ele quer saber qual é a importância da realização do espetáculo Becos para o grupo. Legal. É, como eu disse já no início, né? A gente surge dessa necessidade de fala. A gente surge nessa, somos jovens, eu acredito que somos jovens revolucionários, porque a gente quer gritar a nossa vivência, quer gritar a nossa dificuldade. E aí, a importância desse Becos para o nosso grupo é justamente essa oportunidade de fala, de poder falar. Porque existem várias maneiras de se fazer revolução. Inclusive, a gente se inspira numa delas, que é a Revolta da Chibata, não sei se vocês já ouviram falar ali, porque é do João Cândido, né? Porque ele fez a Revolta da Chibata e, tipo assim, ele parou, dois navios, a gente queria muito poder fazer esse tipo de revolução, de que a gente vai parar os navios e vai confrontar o Estado diretamente. Mas a gente encontrou uma maneira muito mais suave de se fazer isso, né? Que é através da arte, através da falácia dançante. Então, eu acho que a importância maior de estar sendo, disso tudo, é essa oportunidade de falar, de expressar, de revolucionar, talvez, a nossa comunidade. Muito bom. Então, De Cristo, o Becos já tem data programada para o lançamento? É, a gente queria muito poder lançar o Becos fisicamente dentro de um teatro, com a plateia lotada, sabe? Aquela coisa, aquela energia, aquele toque, aquela coisa, mas, infelizmente, a gente se encontra no momento pandêmico. Então, a gente cai para o meio digital. E aí, a gente vai lançar ele de forma digital, na plataforma digital, no nosso canal no YouTube. É, a nossa Criu, Shake na Criu, só você pesquisar lá no YouTube, Shake na Criu, tem um canal. E a gente vai estar transmitindo o nosso espetáculo pronto, no dia 16 de maio, agora, quando a gente completa 15 anos. E, às 18 horas, na plataforma digital do YouTube, Instagram e Facebook. Perfeito. Para você, então, que está acompanhando o Sem Censura, está na tela, solta de novo a produção, na tela, o perfil nas redes sociais para acompanhar o lançamento do Becos. De Cristo, parabéns pelo trabalho, gostei muito de conversar com você e continue nesta resistência cultural. Vale a pena. Obrigado, obrigado pela oportunidade. É isso, boa tarde. E aí, a gente está aqui para isso, para conversar, para dialogar, para trocar ideia, absorver e compartilhar. Perfeito. Então, gente, vamos chegando ao final do programa, estouramos um pouquinho o tempo, mas valeu demais a pena. Conforme eu havia prometido no início do programa, temos sorteio especial. O sorteio são dois livros, o Filosazinho, sobre filosofia para crianças. Entrevistamos a professora Aline Ross e ela mandou os livros para a gente sortear ao longo da semana. O primeiro vai para? Para a Ana Carla, da Cidade Nova. Ana Carla. E o próximo? Professor Mauro Rocha. Professor Mauro Rocha. Então, fique em casa, aguardando o contato da nossa produção, para que esse material chegue até as suas mãos. Bem, gente, por hoje é só. Fiquem com Deus, paz e bem, já sabe. Máscara constante, higienização das mãos e, claro, evite aglomeração. Por hoje é só. Amanhã voltamos com muito mais Sem Censura Pará, para você. Música 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 Música